Olá, quinto ano, tudo certo? Hoje a nossa aula é de história e nós vamos ver o capítulo 7. No capítulo 7, nós vamos falar sobre a produção açucareira. Então, abre o livro na página 66 para acompanhar o estudo. Nós sabemos que no primeiro momento, Portugal começou a explorar o pau-brasil nas terras brasileiras. Porém, posteriormente, eles descobriram que o clima brasileiro e também o solo era muito propício, ou seja, ele era ótimo para a plantação de cana de açúcar. E o açúcar era um produto muito consumido na Europa. Portanto, em 1628, já tinha cerca de 235 engenhos instalados no nordeste do Brasil. A produção do açúcar acontecia num lugar chamado Engenho. E nós vamos ver agora, parte por parte, de como esse açúcar era produzido. Acompanhe na página 67 a explicação da produção do açúcar. O açúcar era produzido numa grande propriedade rural. Na ilustração, nós temos a parte número 1 dessa propriedade, que é a casa grande, que era a moradia do senhor do Engenho e da família dele. Na parte número 2, nós temos a capela, onde eram realizadas as missas e onde as pessoas da família eram enterradas. Número 3, nós temos a senzala. A senzala era a habitação dos escravos. Era um lugar com condições péssimas, onde todos os escravos dormiam juntos. Eles dormiam ou no chão ou numa rede. Na número 4, nós temos a lavoura. Na lavoura, eram plantados os alimentos para o consumo das pessoas. Então, era um espaço menor de plantação. Principalmente para plantar mandioca, milho, arroz e feijão. Agora, nós passamos para a parte da produção do açúcar em si. Aqui na número 5, nós temos as fornalhas, que era onde o caldo da cana de açúcar era fervido e purificado nos tachos de cobre. Na parte 6, aqui dentro, ficava a casa de engenho, que é o espaço que abrigava todas as instalações destinadas ao preparo do açúcar. Na parte 7, eu tenho a moenda, local onde se moía a cana para extração do caldo da garapa. Na parte 8, nós temos o canavial. E aí sim, vai ser a parte maior de plantação. É o local das terras do engenho, destinada ao cultivo da cana. E por último, nós temos essa parte maior, que é a casa de purgar. Lugar onde o açúcar era branqueado e seco. Nela, separava-se o açúcar mascavo, que é o açúcar escuro, do açúcar de melhor qualidade. Como nós sabemos, a produção de cana-de-açúcar, ela tinha como mão de obra principal a dos escravizados negros. E eles não trabalhavam de forma voluntária, ou seja, eles eram obrigados a ficar naquele lugar, trabalhando em péssimas condições. E por isso, muitas vezes, eles se revoltavam. Nós vamos ver agora três jeitos de revoltas que eles faziam. A primeira eram as paralisações. Os africanos escravizados paravam a produção no que hoje se assemelha à greve. Lógico que eles sempre eram punidos, mas sempre tentavam, mesmo assim, ganhar alguma condição melhor de vida. Tinha também as sabotagens em que as plantações eram incendiadas com a finalidade de causar prejuízo ao senhor do engenho. Os quilombos também eram uma forma de resistência. Os negros escravizados fugiam e formavam comunidades em locais de difícil acesso para não serem encontrados. Nesses quilombos, as pessoas viviam livres, elas plantavam, colhiam e vendiam seus produtos. Muitos quilombos mantinham a organização social semelhante à das comunidades africanas, tendo reis como líderes, por exemplo. O quilombo dos Palmares é destacado como um dos principais quilombos da história. E ele foi chefiado, principalmente, por Zumbi. Ele existiu durante um bom período, até que em 1695, ele foi destruído a mando do governo colonial. Agora nós vamos ver quais são as atividades propostas pelo livro. Na página 71, eu tenho a atividade número 1. Leia o texto abaixo. Leiam com atenção esse texto, porque, para responder a letra A, de que modo os negros reagiam contra a escravidão, e a letra B, onde se localizava o quilombo dos Palmares, quem foi zumbi, vocês vão precisar desse texto. Então, leiam uma vez, duas vezes, se for preciso, porque as respostas para a letra A e B estão no texto. E depois, vocês vão fazer uma adaptação da atividade número 2. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre princípios de igualdade e respeito. Anotem essas informações no caderno de história. E pronto, terminamos a nossa aula. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!